Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino e a gente vai estar mexendo com o monitor serial, né? É um sistema de comunicação entre o Arduino e o computador, nesse caso aqui, né? Do que for utilizar o serial. A gente vem aqui em ferramentas, monitor serial, vai abrir essa janelinha aqui, que é o console, né? Onde a gente vai poder estar enviando mensagens, qualquer tipo de strings ou até valores numéricos, etc. Para o Arduino. E aqui ele vai devolver para a gente também um conjunto de strings, né? Um relatóriozinho aí. A gente escolhe aqui a velocidade em que a transmissão vai ser feita. Geralmente, por padrão, no computador é 9600. E é isso aí. Vamos utilizar aqui, né? Como que inicia? Primeiro, ele faz parte do serial. Então, a gente põe serial. E o nome da função que a gente quer acessar. No caso aqui, vai ser o begin, que é o iniciar, né? Vai começar a função. Ela não vai estar sendo inicializada. Como parâmetro, a gente vai enviar a velocidade. No caso, 9600 baldes. Que é o que está lá no padrão, né? Embaixo, aqui no programa, no void loop, a gente vai utilizar, nesse caso aqui, a função serial.print. Ou seja, ele vai imprimir, né? Vai enviar o texto para o monitor serial. Nesse caso, isso aqui vai estar sendo gravado dentro do Arduino. Então, é o Arduino que vai estar enviando essa mensagem aqui. Se eu for colocar um carácter só, eu coloco entre aspas simples, que é um char. E se eu for enviar um texto, né? Uma mensagem inteira, eu coloco entre aspas duplas, que é uma string. Belezinha? Bem simples, né? Então, a gente vem aqui, grava no Arduino. Ele vai ter que estar conectado, né? Eu vou salvar aqui o projeto na área de trabalho primeiro. O Arduino vai estar sendo conectado pela USB, mas é uma porta serial virtual. Bom, o texto vai estar sendo repetido muito rápido, né? Então, para poder a gente acompanhar melhor, vou colocar um delay aqui de meio segundo. Então, a cada meio segundo, ele vai imprimir a mensagem teste. Vou fazer um teste. Belezinha? Está aqui os nossos testes, né? Sendo imprimidos. Só que não tem espaço, não está pulando linha nem nada. A gente tem que tratar isso. Mesmo que eu limpe aqui a tela. Beleza? Para poder eu enviar o texto pulando uma linha, eu vou mudar a função aqui para println, né? De linha, né? De lining. Então, ele vai enviar a palavra teste, vai pular uma linha, vai enviar a palavra teste, vai pular outra linha e assim por diante. Belezinha? Vamos fazer um teste. Já é a joia. Está funcionando direitinho. Vertical. Beleza. Eu estou mandando aqui a 9600, né? Que é o padrão. Então, vamos alterar aqui para 57600. Já dá para ver que o computador não está entendendo nada, né? A comunicação está errada. Então, a gente pode estar alterando aqui também no código para 57600. Vamos testar. E verificar aqui no monitor serial. E voltou ao normal, né? A comunicação está igual entre o computador e o Arduino. Se eu voltar para onde estava, ele vai voltar a ficar bagunçado. Deu para entender, né? Joia, joia. Deixa eu colocar aqui como estava antes. Eu vou criar uma variável aqui chamada entrada. A gente vai estar digitando um texto lá. E enviando mensagens para o Arduino, nesse caso. Eu vou dizer que a variável entrada vai ser igual à função serial read. Ela vai fazer a leitura, né? A leitura do que a pessoa digitar. E com esse valor, a gente pode fazer qualquer coisa. Nesse caso aqui, eu escrevi um programinha aqui. Bem simples, para a gente poder estar entendendo. Eu vou dizer que se a entrada for igual ao carácter x, então, ele vai enviar o texto que está ali embaixo. Se for diferente, não vai enviar, né? Só se for igual. Agora, vamos colocar aqui uma mensagem de boas-vindas. Vou colocar serial.println, né? Vou pedir para ele escrever um texto para a gente. Entre aspas duplas, porque é uma string. Então, vai ser digite um carácter. Belezinha? Ponto e vírgula. Aqui eu vou mudar para ficar mais elegante. Vou colocar você digitou. Posso utilizar caracteres especiais também, não tem problema. Você digitou x. Ele só vai escrever se eu digitar x, né? Vamos gravar lá no Arduino. Vamos testar com o monitor serial para ver se está. Ele já escreveu ali a nossa mensagem de boas-vindas. Digite caracter. Não funciona com t, nem com r, somente com x. Você digitou x. Já é, já é? Se eu digitar uma string inteira e colocar o x no final, ele vai ler todos os dígitos. E quando chegar no x, ele envia a mensagem. Bacaninha. No caso aqui, três letras. Uma, duas, três. E você digitou x. Esse é só um exemplo, né? Para a gente ver a recepção e a transmissão de dados entre o Arduino e o computador. Bom, espero que o pessoal tenha gostado, entendido aí. Até a próxima. Valeu, galera.